Olá, sejam todos bem-vindos, Radar entrando no ar aqui na TVE, hoje do Rockabilly, é o Classic Rock, o Radar está para lá, para quem gosta de mexer o esqueleto, dançar, enfim, para quem quer se divertir, além de uma entrevista sobre o Beatles Festival, que vai trazer 12 horas de cultura Beatles para Porto Alegre, tem música, e música da boa, com a Rebel Cats, que está no Brasil, para uma turnê latino-americana, vamos parar de papo, vamos começar de som com o Rockabilly mexicano dos Gatos Rebeldes. Eu quero levantar e não me quero bañar, eu quero ir ao colegio, eu quero faltar, eu quero divertirme, eu quero estudiar, eu quero divertirme, eu quero estudiar, eu quero divertirme, eu quero estudiar, cantar com a guitarra me gusta mais, cantar com a guitarra me gusta mais, escapo da escola só de pagar, escapo da escola só de pagar, preparense, muñeques, estou bem-pasado, eu quero dar uma divação, eu quero diversão, nada, 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 eu tenho de obrigação, eu vou para a carreira, eu digo da diversão, eu quero salir com o walkthrough do salão, eu quero Tipo Eu quero ir aoacyt, eu quero diversão, eu quero levantar e não me quero bañar, Eu quero levantar e não me quero baçar É lunes no colegio, quero faltar É lunes no colegio, quero plantar Eu quero divertirme, não quero estudar Eu quero divertirme, não quero estudar Cantar com a guitarra me gosta mais Cantar com a guitarra me gosta mais Escapo da escola, é hora de pagar Escapo da escola, é hora de pagar Preparo seu muñeco, é só para começar Diversão, eu quero diversão Nada, 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 eu quero de obrigação Abaixo da pareja, viva a diversão Não quero sair com a guapa do salão Quero bailar, quero diversão Diversão, eu quero diversão Nada, nada, eu quero de obrigação Abaixo da pareja, viva a diversão Não quero sair com a guapa do salão Quero bailar, quero diversão Diversão, eu quero diversão Nada, nada, eu quero de obrigação Abaixo da pareja, viva a diversão Não quero sair com a guapa do salão Quero bailar, quero diversão Diversão, eu quero diversão Nada, nada, eu quero de obrigação Abaixo da pareja, viva a diversão Não quero sair com a guapa do salão Quero mais nada, quero viver só De Beatles Como é que vai funcionar Rodrigo, tudo bem? Tudo certo, que bacana estar aqui no radar Nada mais justo que homenagear John Paul George Ringo Com o festival Porque a obra dos Beatles é tão importante Influenciou tanta gente Que fica difícil fazer um evento Só com a música dos Beatles Continua influenciando até hoje E vai continuar daqui pra frente Então a gente montou um festival Que é resultado de um trabalho que a gente faz Desde 2011 E esse festival contempla Desde a música até a influência nas artes Na nossa música local Aqui a gente vai ter um debate Discutindo a influência dos Beatles No rock nacional e no rock gaúcho Passando por Pessoas que gravaram com os Beatles Convidados de outros estados Tudo pra homenagear aqueles que Reescreveram a história da arte contemporânea Que são os Beatles Legal, e a programação começa no sábado Pela manhã e se estende até a noite E onde vai ser lá dentro do Shopping Total Aqui em Porto Alegre Onde vai funcionar o núcleo do festival? Na verdade nós teremos dois espaços O primeiro espaço é o espaço chamado George Martin Em homenagem ao produtor dos Beatles Que muitas vezes a figura do produtor passa desapercebida Não é o caso do George Martin Que vai, essa tenda, esse espaço Vai estar próximo à rua Gonçalo de Carvalho Lá em cima no Shopping Total, no estacionamento E o palco onde se apresentam as atrações musicais Se chama Palco Abbey Road Em homenagem à mítica rua Que deu nome ao estúdio da EMI Onde os Beatles tem aquela foto clássica E esse palco vai ser aonde? Exatamente na frente do Zafari Lá no Largo Cultural Legal, então vai ser ao ar livre? Isso, isso E caso de chuva? Olha, a gente tem uma informação Que o São Pedro lá gosta dos caras de Liverpool Gosta dos Beatles Então a princípio não vai chover Mas se chover, domingão Tá lá o Beatles Festival rolando Ah, e vai ser transferido pro domingo, então? Em caso de chuva Mas a princípio não temos previsão de chuva E nesse palco, quais são as atrações Que vão estar nesse palco? Começamos às 5 horas da tarde Com uma banda de Santa Maria Aqui da cidade do interior do Rio Grande do Sul Tocando o lado B da carreira dos Beatles Aquelas canções que são tão boas Quanto as muito conhecidas Mas que não são tão divulgadas Tão tocadas Na sequência, a banda de Porto Alegre Workstation Tocando o Last Years Os últimos discos dos Beatles Depois uma atração internacional Os argentinos The Beatles Que fazem um show a caráter Com instrumentos Com roupas De época E a noite finaliza Com um show inédito De acústicos e valvulados Pela primeira vez Tocando Beatles Legal, e as outras atividades Além do show Rola uma palestra Com a Lizzie Bravo Que foi a brasileira Que cantou com os Beatles Em Across the Universe Ela mora no Brasil? Agora sim Ela morou um tempo em Londres Depois foi pra Nova York E agora tá no Brasil Fazendo a pré-venda do seu livro Que conta toda essa odisseia De conviver com os quatro caras Lá em Londres A gente vai rolar o debate Vai rolar a exibição Do filme Medical Mystery Tour Que é bacana assim Sair do modus operandi De ir no cinema Então a gente leva o cinema Até a galera Tudo isso De graça Fora DJ Fora rock band Fora espaço kids São 12 horas pra curtir Beatles Que legal Vamos reforçar o convite então Pra quem quiser conferir A partir de Sábado Às 10 da manhã Isso No Shopping Total Pode ser naquela ali Na 2 Muito bem Então Atenção você que gosta de música boa O lugar pra gente se encontrar É sábado Às 10 da manhã Às 10 da noite No Shopping Total Pra homenagear Aqueles que mudaram Toda a arte A partir dos anos 60 Que são John Lennon Paul McCartney George Harrison E Ringo Starr Esperamos vocês lá Valeu Rodrigo Obrigado pela iniciativa A gente que agradece Obrigado mesmo Prazer Esperamos vocês lá Com certeza Todo mundo convidado Todo mundo é fã dos Beatles Menos o Militão Ah é? Vou rejar uma briga com o Militão O Militão é o maior Beatle maníaco Que a gente tem aqui na TV Que responsabilidade Fica aí A gente vai pro intervalo Na volta a gente fala Sobre o festival Latinoamérica 360 Agenda de shows E tem mais Rebel Cats Aqui no Radar Um, dois, um, dois, set E tem maisASE A gente vai credendo E tem maisatinão E um, dois, um, dois, quatro A gente vai ver A gente vai citar Quando �uns Você fez com a sensação Isso é uma vida Isso ó ! 喜 one galtinha, UpDiNo, UpDiNi, Si baira com ela, pero você vai perder as barras as boas. Não as gallas pemOP pra ela. Não as gallas pemOP pra ela, de essa missão. Não as gallas pemOP pra ela, não as gallas pemOP pra ela, não as gallas pemOP pra ela. Não as gallas pemOP pra ela, de essa missão. . 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 Minha! Esses são os Gatos Rebelos, diretamente do México. Isso aí, daqui a pouco eles tocam mais pra gente aqui no Radar. Tu sabe o que rolava nas madrugadas da Festa Nacional da Música, que vai até amanhã ou até hoje? Acabou hoje, acabou hoje lá em Canela, que pena. Jan Sessions e a repórter Dalva Bavarezco, estava por lá e mostra tudo, como é que rolou esse clima de descontração. E essa realmente é uma das melhores partes que rola lá na Festa Nacional da Música, essa confluência de artistas e todo mundo tocando junto, sem muita pretensão e acabam acontecendo coisas muito legais. Curte aí. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das coisas mais legais que tem aqui na Festa Nacional da Música. São os chamados Jan Sessions. São encontros onde diversos músicos se reúnem pra fazer o som, improvisar, se misturar e, claro, se divertir bastante. Essas festas costumam começar depois da meia-noite. E olha, não tem hora pra acabar. A jam é democrática. Aqui tem espaço pra uma variedade de gêneros musicais, do samba ao rock. A Festa Nacional da Música é sinal de encontro, troca, jam sessions incríveis, onde você junta pessoas, estilos e canções que você jamais imaginaria. Eu lembro da última vez que eu estava com o Padre Washington e eu lembro de ter feito o som com o Padre Washington ali naquele som, junto com o Lucas, do Fresno. E foi incrível, uma parceria surreal. O que que não pode faltar numa jam session? Coragem. Coragem, porque a jam é isso. Você não está esperando o que vai vir, qual música vai cantar, qual música vai tocar. É todo mundo se encontrando pra fazer algo inesperado. Então, jam é coragem. Só. E talento um pouco, né? E de improviso em improviso, surgem parcerias que inspiram novos trabalhos. Já tiveram várias parcerias aqui, que foram importantes, assim. Algumas foram pra frente com trabalhos mais autorais, de compositores que se encontraram aqui. A gente já fez várias parcerias aqui com o Jorge Rael, com o Gabriel Pensador, com, enfim, com vários artistas de vários segmentos. Então, é difícil você também vir pra cá e deixar de aproveitar essa oportunidade de poder desfrutar de tanta qualidade musical que alguns artistas oferecem. Que baita clima que rola lá nessa festa nacional da música. a gente fica com vontade de fazer mais, mas não vai rolar. Agora só ano que vem. A gente fica com vontade de fazer mais ouro. Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Sendenciado a tus mentiras, tienes preso mi corazón Misioneiro perfecto de tu amor Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Sendenciado a tus mentiras, tienes preso mi corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Misioneiro perfecto de tu amor encadenado a tus labios y a tu corazón Eita, nóis! Esses são os Rebel Cats com o seu Rockabilly performático. Fica aí, na volta tem agenda de shows e uma entrevista sobre o projeto Latino América 360 e mais Rockabilly com os Rebel Cats aqui no Radar. Eita, nóis! Eita, nóis! Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um. Descansa a sombra no jardim, espera o fim chegar. De volta com o Radar aqui pela TVA e estou recebendo aqui o performático Lucas Henke. Tudo bom? Beleza. Como é que está, Cabelo? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Cabelo que é um dos responsáveis por estar trazendo esses caras aqui lá do México para vir tocar, fazer essa performance aqui incrível para nós. Muito legal, né? E vocês estão com uma turnê esquematizada dentro da plataforma do Latino América 360. O Bono não pôde comparecer aqui. O Bono é o responsável, o idealizador do projeto. Esse projeto, né? Isso, esse projeto é um projeto que vem lá do México, que o Bono mora lá, ele é brasileiro, mas reside no México. entrou em contato com a Marquise, que o Latino América 360 é uma grande rede de festivais e integração onde ele procura países e parceiros onde consegue levar bandas para circular, trocar experiências. Então faz um festival no Brasil, no México, Bolívia, tem vários canais assim, é bem legal. Como é que rolou esse contato com o Bono e com o festival? Esse contato surgiu através da Fernanda, que trabalha na Loop Disco, que o Bono levou já o Bideu Baldi para o México. Quando o Bideu Baldi fez a turnê no México, quem levou foi o Bono. Então ele entrou em contato com a Fernanda, que nos passou e a gente trocou essa ideia e montou essa turnê com o Rebel Cats. Legal, e tu me falou que os caras estão curtindo o Brasil, porque eu acho que é a primeira vez deles aqui. É a primeira vez deles no Brasil. Já chegaram em Porto Alegre, já gostaram de cerveja, tu falou que já gostam de cerveja. a cerveja brasileira, polar e província. Polar e província. Estão recebendo aqui, o pessoal, Vincent. Vincent, apresenta os gajos para nós, por favor. Eu sou o Beans. Olá. Eu sou o Lalo Billy. Eu sou o Chucho. Chucho Tormenta. Chucho Tormenta. Esses são os Rebel Cats de uma tormenta que eles fizeram. Tormenta é isso que eles fizeram aqui agora há pouco, né? Muito legal. Muito legal. E esse clima todo vai estar presente durante toda a turnê de vocês, né? Vocês têm alguns shows com eles aqui junto com Imigrantes também, né? Isso, isso. Então, o Imigrantes... A gente tinha montado com Imigrantes uma turnê de identidade de imigrantes que começou semana passada, né? A gente fez a opinião, fez pelotas. E como pintou o contato da gente transformar essa turnê no Latino América 360 junto com o Rebel Cats, foi muito legal porque ficou uma banda brasileira, uma banda do México e uma banda da Argentina. Então, essa integração está bem bacana. O Rebel Cats toca hoje no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre. Grande pedida para quem está em Porto Alegre. Imperdível. Eles vão tocar... Aqui eles estão tocando em um formato um pouco diferente do que eles estão acostumados, né, Cabelo? Isso, isso. Esse formato é um formato de rockabilly clássico que eles trouxeram para a TV, mas o show mesmo tem bateria, piano, saxofone, guitarras e guitarras. Legal. Está passando na tela aí para quem quiser conferir. Aqui, ó, toda a agenda, agenda de shows da galera do Rebel Cats, também a galera imigrante e identidade estão nessa tour. Latino América 360. Cabelo, valeu pela tua presença mais uma vez aqui. Parabéns pela iniciativa, né? E tomara que a identidade possa ir logo para lá, para o México. É, já estamos falando, fomos para a Argentina agora, foi bem bacana. E convidando todo mundo para ir hoje ver esses caras aqui em Porto Alegre, amanhã em Santa Maria, sábado em Charqueadas e domingo em Novo Hamburgo. Legal, Cabelo. Mais uma vez. Obrigado, meu velho. E agora a gente vai encerrar o programa de hoje com esse som maravilhoso desses garrapazes bonitos, elegantes e sinceros da Rebel Cats. Wow! Ok. Não há nada. 1, 2, 3, 2... E agora,uder Jess, vamos a baillar. E, revê-lo dentro. Vamos lá. 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 Vamos lá.